Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês a função de reprodução de músicas do seu iCard Tablet, plataforma Atom Core da Icon. Selecione a função Música. É aqui que você irá visualizar e reproduzir seus arquivos de áudio, na memória interna do seu iCard Tablet ou de um dispositivo externo, como um pendrive ou cartão SD. Lembrando que só os modelos de 7 polegadas possuem entrada SD. Nesse menu podemos visualizar a imagem do álbum, nome da faixa e nome do cantor. Essas informações só aparecerão se disponíveis na descrição do arquivo de áudio. Temos aqui os ícones de avançar e retroceder e temos também o botão de pausar e reproduzir a música. Essa central possui uma função muito bacana, que é a de favoritar suas músicas favoritas, criando uma playlist somente com essas músicas, facilitando assim uma próxima reprodução de suas faixas de áudio. Para favoritar, basta tocar aqui, no ícone do coração. Aqui no canto inferior esquerdo, no primeiro ícone, podemos estar visualizando nossas músicas. Aqui no canto esquerdo, temos algumas opções de visualização, como por exemplo, lista atual, onde iremos ver as músicas da pasta que está sendo reproduzida. Em tudo, veremos todos os arquivos de áudio disponíveis. Em favoritos, vamos ver aquela playlist que falei antes, com todas as músicas preferidas. E no menu interno, veremos todas as músicas que estão na memória interna do iCard Tablet. Aqui na parte inferior, temos algumas opções de divisão. No segundo ícone, temos uma busca por nome dos autores ou compositores. No quarto ícone, podemos ter uma divisão por nome do álbum. No último ícone, podemos ver as nossas pastas criadas, tanto na memória interna, como no dispositivo externo, seja ele USB ou SD. No terceiro ícone, voltamos à tela de reprodução de músicas. Na barra inferior, no último ícone, ao lado da função de favoritar as músicas, alteramos o modo de execução das músicas. Temos a ordem de reprodução, onde irá tocar todas as músicas da pasta ou playlist selecionada. E quando terminar a última música, a reprodução de áudio irá parar automaticamente, até você colocar outra música para tocar novamente. Repetir apenas uma. Irá repetir a música atual até que você troque de música ou troque o modo de execução das faixas. Repetir tudo. É a mesma função da reprodução da lista atual. A diferença é que quando acabar a última música, irá voltar no começo da playlist novamente, sem pausas. Modo aleatório. É onde as músicas não irão seguir a ordem exata que estão, sendo executadas de modo aleatório. No segundo ícone, temos um atalho para o equalizador. Já temos um vídeo falando detalhadamente sobre essa função. E para a música continuar tocando em segundo plano, você deve apertar no botão Home, que é essa casinha aqui no canto superior esquerdo. Por esse vídeo é só, galera. Muito obrigado e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí